A resposta começa agora na transmissão do Fox Sports. João, pois não? Deixa eu ver aqui o técnico, por licença aqui, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores taticamente? Primeira coisa, a gente já começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo, viemos aí na realidade quase que num 4-5-1 defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. Defende o goleiro! Vai! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha gente, bom final de semana. Cruzinho, obrigado. Para o Edmundo, para o Peçada, para mim e para todos que nos acompanham. E fiquem agora com o Central Fox. Até segunda. Valeu, pessoal.